Olá pessoal, dica de hoje é sobre aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. A dica, na verdade, é como você irá se comportar no momento da sua prova, como você vai avaliar a questão no momento de marcar assertiva, ou então se é certo ou errado. Porque da dica da matéria, a matéria você pega e você lê. Eu vou te ensinar o que você vai fazer na hora da prova. É o seguinte, geralmente, questões que cobram aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente são questões que contam uma história, contam um casinho e você vai ter que avaliar se o indivíduo vai ter direito ou aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, ou auxílio-acidente. O que você vai avaliar nesse caso que a questão vai te contar? Para que você possa marcar que é aposentadoria por invalidez, a questão tem que deixar claro que ocorreu uma incapacidade e que essa incapacidade foi tão grave que é impossível que o segurado seja reabilitado em outra profissão qualquer. Então, observem, não basta que para que seja concedida aposentadoria por invalidez, que o indivíduo fique impedido de trabalhar na mesma profissão no qual ele exercia. Para que seja concedida aposentadoria por invalidez, o indivíduo não consegue trabalhar em profissão alguma. Então, a questão tem que deixar claro que o indivíduo ficou totalmente incapacitado, sendo impossível a reabilitação, ok? Outro detalhe, auxílio-doença. O que você vai verificar para saber se o indivíduo tem direito ao auxílio-doença na questão de prova? Primeiro, a incapacidade é temporária, não é uma incapacidade total que vai durar uma vida inteira, é uma incapacidade temporária. E segundo, é necessário que essa incapacidade seja superior a 15 dias, porque o legislador deixa claro, só será devido ao auxílio-doença se a incapacidade for superior a 15 dias. Lembrando que, tanto auxílio-doença quanto aposentadoria por invalidez, é necessário também o cumprimento da carência mínima de 12 contribuições mensais, exceto acidente de qualquer natureza, moléstia profissional ou doença grave, tá certo? E por fim, auxílio-acidente. Auxílio-acidente é um benefício indenizatório, né? Tanto que o valor dele, a renda mensal, é só 50% do salário de benefício. Isso porque o indivíduo pode acumular o auxílio-acidente com a remuneração. Ele pode voltar a trabalhar normalmente. A aposentadoria por invalidez, o indivíduo fica afastado do mercado de trabalho. Auxílio-doença, o indivíduo fica temporariamente afastado também, porque ele não está capacitado para exercer suas atividades normais. Para que o indivíduo tenha direito ao auxílio-acidente, você vai ter que verificar três situações na hora de fazer a questão de prova. Primeiro, acidente de qualquer natureza. A questão tem que falar, ocorreu um acidente, assim, assim, assado. Não precisa ser necessariamente um acidente do trabalho. É acidente de qualquer natureza. Tem que existir uma sequela permanente já consolidada. Por exemplo, perdeu três dedos na mão, perdeu o polegar, perdeu uma perna inteira. Isso é uma sequela permanente, consolidada. E por fim, essa sequela permanente, ela gera uma redução da capacidade laboral? Verificado esses três requisitos, acidente de qualquer natureza, sequela permanente já devidamente consolidada e redução da capacidade laboral, verificado esses três requisitos, o indivíduo vai ter direito, sim, ao auxílio-acidente. Por que que essa sequela tem que ser permanente e tem que gerar uma redução da capacidade laboral? Imagine eu, professora de cursos preparatórios para concurso e advogada da Caixa Econômica Federal. Imagine que eu leve um arranhão por eu sofrer um acidente e como sequela eu fico com uma cicatriz horrorosa no meu rosto. Isso gerou uma redução da minha capacidade laboral? Não, posso continuar sendo advogada do mesmo jeito, posso continuar dando aula da mesma forma. Então, não gerou uma redução da minha capacidade laboral. Como não gerou uma redução da minha capacidade laboral, eu não vou ter direito ao auxílio-acidente. Tá certo? Então, na hora da prova, você tem que ter atenção e serenidade para tentar diferenciar aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. Verificando esses requisitos, você consegue aí discernir sobre a questão qual benefício previdenciário vai se encaixar obrigatoriamente na questão. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.